Olá, eu me chamo Eliel Cruza e sou pesquisador do Laboratório de Ergonomia e Projetos da Copa FRJ. Eu vou estar presente na Berga 2023, apresentando um trabalho cujo título é A Desconfiança na Análise do Acidente, o caso de um navio sonda de perfuração brasileira. Sabe-se que a confiança é um elemento que, de certa forma, vai definir a cultura de segurança. Baixos níveis de confiança estão associados a diversos malefícios. A redução da cooperação, a omissão de problemas, são alguns deles e estão diretamente relacionados com ocorrência de acidentes. Na análise do acidente, a confiança é crucial para evitar o medo de punição e permitir a coleta de dados fidedignos, o que vai permitir que ocorra um aprendizado maior. Além disso, esse fluxo de informação pode melhorar a segurança da organização. Então, dentre os diversos aspectos que envolvem a questão da confiança na segurança, esse artigo vai especificamente trabalhar os impactos da confiança ou desconfiança nas análises de acidentes. Para tanto, foi realizado um estudo de caso com a força de trabalho de um navio sonda de construção de poços marítimos. Discussões em grupos focais, entrevistas e observações diretas foram os principais meios de coleta de dados. A análise do material coletado revelou que existe uma relação de desconfiança entre os atores envolvidos e as organizações, o que gera uma barreira psicológica que prejudica a capacidade de comunicação entre as equipes e empresas. Essas questões estão diretamente relacionadas com o método de investigação, que tende à culpabilização dos envolvidos. Contata-se nesse estudo que a capacidade de aprendizado organizacional é impactada negativamente pela desconfiança dos líderes e dos profissionais que conduzem os processos de investigação e que essa desconfiança está atrelada a uma cultura de culpabilização. Por fim, esse trabalho propõe para pesquisas futuras um contraste entre metodologias de investigação que têm essa tendência à culpabilização e modelos de metodologia de investigação que visam o aprendizado organizacional, fugindo dessa lógica.